Boas pessoal o meu nome é AdSyb estou aqui para vos trazer mais um vídeo de Fear Extraction. Extraction? Point. O ponto de extração. E já estou aqui a ouvir indivíduos mas eles como todos têm que ser aniquilados não é? E é o que vai acontecer neste preciso momento. Olha então já foi. Este aqui pelo mesmo caminho foi. Aquele cheirava mal dos pés. Porque aqui nesta cena da guerra blá blá blá. As pessoas desleixam-se um bocado porque não têm assim muito tempo para tratar da sua higiene pessoal. Lavar os dentinhos, o cabelinho, o corpinho. Muito menos os pés não é? Principalmente as botas são sempre as mesmas. Aquilo é um cheiro a compostos orgánicos boláteis que é uma coisa doida. E pronto fica o cheiro, o típico cheiro a chulé. Sabem o típico cheiro a chulé? Aquele cheiro a queijo. A queijo da serra. Porquê? Eu vou explicar. Porque o que dá o cheiro a... O que dá o cheiro e o paladar aos queijos são as bactérias e o leite fermentado. Como nós temos várias bactérias fermentadoras de leite no nosso organismo. Na nossa pele. A nossa pele está cheia de bactérias. Fica, 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 fica pronto o cheirinho. Isto está-me a fazer ruído. Não sei porquê. Fica o cheirinho a chulé. É um cheiro compatível. Não é compatível. Como é que eu vou dizer? Não estou a fazer explicar bem, foi não? Não. Mas vou ser pronto. Basicamente é o seguinte. Isto temos bactérias do leite. No nosso corpo. Elas fermentam. E aí tem um cheiro. Porque é o cheiro a queijo. Por isso que muita gente... Ih, que cheiro a queijo. Este queijo cheira mesmo a chulé. Não é nada disso, óbvio. É... O cheiro das bactérias. Basicamente o que nós comemos é... Flóculos. Estou a falar bem. São... Flóculos de... Flóculos de... Flóculos de leite. Leite fermentado. E fui dar esta volta toda. Só para abrir um portão. Só para abrir um portão. Mais nada, mais nada. E bactérias, bactérias. Muitas delas estão vivas, óbvio. Muitas delas estão vivas. Isto todas as vezes parece ser as escadas. Parece que está tudo a brancar, óh. Querem ver, óh? WTF? Eu não fiz nada. Não fiz nada. Não. Fiz absolutamente nada. Olha, temos aqui um checkpoint. O que é bastante bom. Eu consegui. Estou no hospital. Estás no hospital? Mas o que é? Estás doente? Ah, ah, não. Ok. Oh, Deus. Estão mortos. Estão mortos. Estão mortos. WTF? A cena é. Se os gatos estão a fugir. Está ali o Mano da Street a fumar, a cena. É porque... Não há coisa boa para aqui. Está aqui outra vez o grafite do Mano a fumar. Oh Mano. Oh Mano. O meu nome do meio é cuidado. Por acaso não. Por acaso não é cuidado o meu nome do meio. Estão-me a caçar? Estão-me a caçar? Oi. Estão-me a caçar nada. Eu sou um rapaz tão... Tão normal. Estão-me a caçar. Era para aqui? Oh, esquece. Aqui foi de onde eu vim. Não. Então vou-me a tirar assim. Precisa estar aí com... Com coisas necessárias. Ok. Isto aqui não tem nada de jeito, é? Aparece? Fogo! Então... Qual é... A sério. Qual é o intuito de ter isto aqui? Não. A sério. Expliquem-me, por favor. Expliquem-me. Qual é... O intuito... De ter isto aqui. Não tem. Não tem funcionalidade nenhuma. Nenhuma. Sabem o que é zero? É nada. Zero é nada. Zero é nada. Santa paciência. Vocês sabem um preconceito? Um preconceito é um receio que eu tenho sempre. É naquelas curvas apanhar um susto. E ai... Ai... E meus... Tantos X... Uuuu... Vida permanente... Vida permanente? Isso... Me gusta. Me gusta. Vida permanente. Me gusta. 135 mano... Ah 135, bebida permanente é altamente. Ah ok acho que faz sentido. Não 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 faz sentido. O que é? Eu vou normalmente por uma porta e caio sim. Óbvio. Quem é que disse o contrário? E agora? Acho que já faz sentido atirar-me para aqui. É isso? É? Faz sentido? Ah. Ah para ai eu estou a atravessar a grada. Ok. Não era suposto. Então. Mais uma vez não era para aqui. Mais uma vez não era para aqui. O objetivo era. Vou vos explicar. Atravessar esta ponte a nada. Ah. Como? Não faço a mínima ideia. Ah já está. Eu é que sei jogar isto. A se contrário. Não estava a fazer série disto. Se bem que há muita gente que faz séries de jogos que não sabem jogar. Olha aquilo é uma vergonha. Esta porta ai meu. Ei. Olha. Mete aqui mais um prego. Olha. Santa paciência. Ok. É para aqui. Para aqui não dei nada. Aqui. Este esgoto. Não sei se isto é esgoto. Será que é esgoto? Deve ser esgoto eventualmente. Ok. Saving Shakepoint. Vai acontecer alguma treta que eu não vou gostar nada. No entanto. Não podemos parar. Ok. Inimigos. Sim. E o cara cai no ar. Fantástico. Ui. Temos armas lasers aqui. Foi isto ao Star Trek. O que é isto meu? Ui. Ui. Afinal eu gosto do Star Trek. Afinal eu gosto do Star Trek. Isto agora sim. Ui. He. Oh isto está. Está engraçado. Está engraçado. Está engraçado. Mas não façam isto em casa. Os vossos pais não vão achar piada nenhuma. Ok. Como é que eu vou passar por este fogo? É assim agachado é? Não. Preciso encontrar aqui uma válvula. É esta. Está engraçado. Foi. Estou. Episódio passado digam-me para Lebron sem querer. Neste. Ui. Ui. Meninos esqueçam lá o laser. Isto é que é. Isto é que é. Isto é que é. Isto é que é uma arma. Isto é que é uma arma. Não venham cá com aiui aiui. Lasers e foguetes e... Isto é que é uma arma. Está aqui outra vez um mano do cigarete. Ah pois. Aqui foram uns gachos que eu matei a pouco. Isto parece familiar demais. E acabou o nível é? Ya. Não. Olha o checkpoint. Ui. Isto não está. Com bom. Aspeto. Isto não está com bom aspeto. E. Recarregar aqui. Um pouco a lanterna. E vamos para cima. Pessoal espero que tenham gostado desta serie. Que eu sinceramente adoro. Eu adoro. Eu adoro a serie Fiat. Eu gosto bastante de Fiat. Não gosta. As vezes é dos cagufos que se apanha nisto. Eu quero mesmo trazer. Oi. Eu quero trazer a serie Fiat. Completa. Todos. Tudo. Tudo. Tudo que seja Fiat eu quero trazer para o canal. Bom. Mau. Quero trazer para o canal. Ah. Porque pronto. Tenho aqui a serie Fiat toda em CD e tudo. Tudo em caixinha. Tudo muito bonito. Tudo muito arranjadinho. Porque quando se é FA. É FA. E. E. Pronto. Ok. Ui. Meu. Me assustes. É que tu nem és demónio nem nada. Porquê estás me assustar? É que tu. Não és demónio nem nada. Eu sei para ouvir dizer. Cada macaco no seu galho. E tu falhaste o teu galho. Saldo seja. Saldo seja. Não quero ofender. Não quero ofender. Nem alimentar. Ui. Ah. Estava a ver como tinha que tirar dali. Se bem que era um bocado de parvo. Se eu fizesse isso. E. WTF. Porquê que ias fazer isso? O comandante quer as charges primadas e prontas. Passe as charges plantadas. O target está no caminho. O target está no caminho. Ui. Isto está cheio de dinamites. Está cheio de dinamites. Eu não sei se é para te esperar contra aquilo ou não. Vou experimentar. Não. Não é. Poder ser eventualmente uma não é. Agora estamos aqui num dilema. Não sabemos se a alma pequena é a boa. E a alma má é a má. Alma grande. Oh. Ui. Não. Eles estão a dizer que estão a detonar é? Mas quem está a fazer um detonado sou eu. Não perceberam a minha piada? Porque o meu canal é de Alctros. E o Alctro em Brasileiro é detonado. Não sei porque é que dizem detonados. O que é que eles estão a detonar alguma coisa? Estão a fazer explodir? Não estão a fazer explodir nenhum. Done. Curar a vida. O que é isto? Lá, lá, lá. E... Ui. Este jogo não costuma ter recall. Mas ali aquilo também não foi recall. Foi... O impacto das balas. Done. E pronto pessoal. Vamos ficar por aqui no topo destas escadas. Se gostaram deste vídeo e o meu tão gosto. Subscrevam-se. Se adoraram a adicionar os favoritos. Se não gostaram o meu tão dislike. E não se subscrevam. Beijinhos, abraços e... Pau!